Opa, o que temos aqui? E aí? E aí, Jufira, você ficou maluca? Não, virei clubber! E aí? E aí, Jufira, você ficou maluca? Ah, os clubbers da live! Não, virei clubber! Virei clubber! Virei clubber! Caralho, não existe mais clubber, né? Se é que um dia existiu! Foi um delírio coletivo? Clubber! Eu lembro de clubber! Eu tinha um amigo meu que era clubber! Olha os clubbers aqui, ó! O clubber, ele usava pito na balada... Ele usava chupeta na balada... O clubber tinha uma pele... Olha, eu falei, botei clubber aqui no Google Imagens... Olha o cara na balada de chupeta! Não sei nem o que que é isso! Cara, é difícil explicar o que que é um clubber, né? O clubber aí é um movimento que... Acho que ficou até forte no Brasil... Em algum momento... Por dois... Menos... Em 2001... Nem os clubbers sabiam explicar, Cid! É, pois é, ó... Muitos enzos aí estão confundindo clubber social... Né? Confundindo com outras coisas... Mas eu acho que foi mais no final dos anos 90 aqui no Brasil que tinha uma pegada meio... Olha o cara com a pito na balada Cara, eu sou velho Eu lembro Eu lembro de embalada Com o cara com a pito Moleca As meninas com chupeta E aí quando tirava a chupeta Era pra beijar na boca da pessoa Então as meninas ficavam dançando com a chupeta Aqui ó Aí vinha o cara de papinho Aí se ela tirasse A chupeta, sabia que ia beijar na boca Entendeu? E se a menina não tirasse a chupeta, eu queria ir embora Tinha um pouco disso Mas eu não sei Explicar o que é o clubber Cara Eu sei que era umas roupas bem coloridas Umas coisas meio de ET Meio futurista Alexa O que é clubber? De acordo com a wikipedia Ela sabe O termo dance music refere-se a uma ampla coleção De estilos e gêneros considerados Os dançantes que emergiram na América do Norte e na Europa Incorporando elementos da música Alexa Pare Pare Palestrinha demais, né? É, eu acho que ela explicou outra coisa aí O que é clubber? O que é clubber? Será que tem uma matéria no YouTube? Antiga Sobre isso? O que é clubber? Eu joguei aqui, hein? Vamos ver Fiquei Tô curioso, né? Um dia de clubber Aí, ó Aqui tá a explicação completa Pô, tá oito minutos Ah, um dia muito longo Não tem como, né? Clubbers em São Paulo Há um ano atrás Dois minutos Caralho Um ano atrás? Tem clubber ainda? Rapaz Nossa senhora Acho que ela é deus Não, mas... Mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Tá aí, tá aí Deu pra entender já, né? Então tá aí Esses... São os clubbers Cracolândia, Cid Não, é uma... Pessoas na Augusta Ali jogadas no chão Né? Então, ó Moda clubber Mas dança Tuts-tuts A revista glamour Vai ter explicação aqui Vai ter informação Vem, rapaz Virou um negócio Meio lúdico agora Que vibe Ah, tinha umas coisas assim, ó Você pegava uma bola imaginária E jogava pro outro Aí o outro pegava a bola E dançava Aí você pegava E pá Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Ah, o som tá muito louco Aqui na minha cabeça É oito desse o som, hein? Que vibe Pô, mas é a explicação do clubber Não vai ter a explicação? Pô, vim até aqui, caralho Ninguém veio me explicar nada Não, moleque Caralho, mulher Que susto da porra Puta, que pariu Nossa senhora Eu jurei que ela ia mostrar os peitos Meu Deus do céu Ai, deu até uma travadinha agora Eu jurei, cara Uh Bom, resumindo Não temos registros no YouTube Domingueira Clubber Anos 90 Sound effect A gente achou a música Mas eu não achei uma explicação Teórica De uma reportagem do Fantástico Tá ligado? É isso que eu queria saber Fantástico Quer ver um jornalista falando sobre clubber Sacou? Não achei Não achei Peraí Peraí, achei Achei um movimento punk Não, quero um movimento clubber É, infelizmente Será que é essa aqui? O que é isso? O que é isso? Eternos clubbers Frajola underground 90 Porra, será? Maíra Medeiros Ah, Maíra Medeiros Boa Ela pode explicar o começo, né? Oi, eu sou Maíra Medeiros Eu só nunca te pedi nada E hoje eu vou me transformar Em clubber Ah, mas ela vai se transformar Eu já quero muitos efeitos Aqui é o de luz Oh, everybody Nossa, essa música não era música de clubber Ai, desculpa aos clubbers Já falei que uma música Que não era de clubber A Maíra Ela tem umas fotos antigas Muito boas Pois bem, quem estava Aqui no Brasil No começo dos anos 2000 Com certeza Eu Se lembra do cenário clubber Eu tava No começo dos anos 2000 Veio pro Brasil Esse boom Dos clubbers Com muitas roupas coloridas Com muitas coisas legais Cabelos coloridos Coisas loucas E é muito óbvio Que eu, do jeito que eu sou Embarquei neste carro Cara, eu Eles se popularizaram Eu usava uma pulseirinha Eu Lá vem Lá vem o Cid de 17 anos Essas histórias obscuras Eu usava uma pulseirinha Olha o chat Começou Que era Porra Como eu vou explicar Que ela brilhava no escuro Ela brilhava no escuro E aí Ela tinha uns spikes Assim, tá ligado Meio fluorescente E aí Os caras Começaram Ah, Cid de clubber Ah, Cid de clubber Ah, tinha uma pulseirinha lá Munhequeira Não, munhequeira eu usava mesmo Mas eu usava duas munhequeiras No meu braço E eu ainda tenho Um monte de munhequeira guardada aqui Várias munhequeira Usei muito munhequeira E aí Agora eu tô me questionando Será que eu era clubber? Nos anos 90 Lá na Inglaterra Lá no Reino Unido Na verdade Nas Eurocaduras Será? Acho que não E aí chegou aqui no Brasil No começo dos anos 2000 Eu era descolado Eu era um feio DJ Mark e Patife Fui pra caralho Fui pra caralho Na Brise Lá em Santos Eu fui Por que que eu resolvi Trazer aqui Essa pauta E me transformar Em clubber Para vocês? Porque Uma coisa muito maravilhosa Aconteceu na minha vida Sim Eu participei Da campanha De 40 anos Da Melissa Sim Pulei 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 Com todo o respeito Tá, Maíra? Pulei Aqui Clubber Pulseirinha Clubber Pulseirinha Clubber Na época Quando alguém me chamava de clubber Eu falava Não sou Aí eu peguei as fotos Tinha muita coisa Ele dado Pior que é verdade mesmo Quem não lembra disso aqui Hein? Isso daqui era demais Dá pra ver? Ó Anelzinho De brilhinho Enfim Era tudo colorido Tá ligado? Eu vou fazer a make Baseada nas minhas experiências De maquiagem Na época Que era um total de zero Mas que a gente tentava muito Ela vai fazer uma maquiagem? Clubber? E eu vou dar meio que uma atualizada Também na make Deixa eu ver como é que ela vai ficar Vocês Como que ficam Eles trazem Olha lá Ah, ela tá clubber mesmo Puta que pariu Tinha umas coisas de ET também Tinha umas coisas meio Meio de ET Verdade Olha isso Cara Nossa A Maíra acertou Tira o Apple Watch Eu quero que vocês tenham curtido Essa minha transformação em clubber E Era meio isso mesmo E eu E ó Eu vou te falar uma coisa Eu Tive uma namoradinha Meio clubber Tive uma namoradinha Meio clubber Que ela tinha Os cabelos malucos Também É uma e-girl dos anos 90 Cid É Só que é uma e-girl É porque assim Muita gente associa O emo Ao e-girl hoje Só que o emo É o lá triste O clubber era Divertido Balada Festa E pá Cid você era clubber Não Não era clubber Não era clubber Não era clubber Não era clubber Não 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 Faz sentido É uma Ao invés de ser uma e-girl É uma analogic girl É mais ou menos isso É isso Cid era emo Eu não era emo Ó Vou mostrar uma foto Aí vocês falam Vocês acham que eu era emo Ou não era emo Vou mostrar rápido a foto Ó Vou mostrar muito rápido Uma foto minha Aí vocês falam Se eu era emo Ou não era emo Nem mostrei ainda Os caras já estão falando Que é emo Calma aí Vou mostrar E ó Sou eu mexendo no computador Essa foto é uma foto rara Três Dois Um Eu era emo Sim ou não 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 era Não era Não era Ninguém pode me julgar